Depois de dois anos sem realizar atividades, por conta da pandemia, os idosos voltaram a frequentar os centros de convivência aqui da cidade, inclusive o Centro de Convivência Tia Nega. Com direito a bingo e até churrasco, os idosos voltaram a frequentar o Centro de Convivência Tia Nega. Nesta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Assistência Social retomou com as atividades de fortalecimento de vínculos desenvolvidas pela pasta. As atividades no Centro de Convivência Tia Nega tinham sido suspensas desde o início da pandemia, mas agora com a pandemia sob controle com os idosos vacinados, eles puderam retornar a convivência em grupo. É uma grande satisfação, uma grande alegria a gente estar aqui nesta manhã, retornando com os nossos idosos de forma presencial. Nós sabemos que nós ficamos aí dois anos, todo mundo infelizmente, por conta da pandemia, nós tivemos que ter esse momento de cuidado, de preservar as vidas. E aí nós ficamos à distância, lógico que monitorando, fazendo várias atividades, mas de forma remota, virtual. E aí nada mais do que nós sabemos que é diferente de forma presencial, do calor humano, realmente desse afeto. E aí no dia de hoje nós estamos retornando com os grupos, com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e com os nossos idosos aqui no Tia Nega e também nos CRAS. Porque em cada CRAS, Ana, nós temos os grupos dos idosos nos CRAS. Então agora, a partir de hoje, em todos os serviços de convivência e todos esses grupos de idosos, nós retornamos de forma totalmente presencial. Assim como os nossos programas sociais também, que nós já iniciamos no dia 14, também totalmente presencial. Então quem tiver, quem tiver interesse, quiser fazer a sua matrícula, tanto para jovens, crianças, adolescentes dos programas sociais, quanto também dos nossos idosos, desses grupos, procure um CRAS. É sempre através dos CRAS. A matrícula ou inscrição é através dos nossos CRAS. Ainda de acordo com a secretária de Assistência Social, Vera Helena, ao todo o município atende mais de 350 idosos. Nós temos aqui no Tia Nega o total de 120 idosos e nos CRAS também, num total de 350 a 400 idosos. Nós atendemos da cidade toda, juntando, somando os idosos dos CRAS com o Tia Nega aqui da nossa cidade. O casal Eunice, do Nascimento, Modesto e Cláudio Antônio Modesto, frequentam o Centro de Convivência Tia Nega há mais de 5 anos e não viam a hora de voltar a frequentar o local. Ai, muda, porque antes a gente ficava só em casa, sem fazer nada. Então aqui a gente conversa, ri, brinca, a gente faz tricô, faz crochê, borda, joga, jogo de mesa, e tem a ginástica que é importante. E a amizade, né? A gente faz muita amizade. Muito bom. E o senhor também estava com saudade? Sim, bastante, porque aqui é o nosso segundo lar, está onde a gente se sente bem, né? E as coisas de fora, quando vem aqui dentro, você esquece tudo, né? Entre os amigos, coordenadora excelente, professor de educação física, é ótimo. E os colegas aqui, somos como se fosse irmãos, parentes, que não tem uma amizade muito grande um com o outro, não tem um vinco de brincadeira sadia, né? E tem aqui também o esporte, que é o 500, que é o snook, né? Tem o truco, tem o jogo de dama, tem o dominó. Tem várias, muitas atividades, para nós que somos idosos, é excelente. Porque aqui, como nós estamos vendo aqui, estão todos unidos ali, todos iguais, entendeu? E aqui, para nós, aqui, é uma benção. É uma benção. Espero que nunca acabe isso aqui.